A gente já estava aqui trocando ideia, né? Boa noite, doutora Bruna Tomazetti, obrigada pela presença aqui. Enquanto a gente assistia esses depoimentos, a entrevista da mãe, a senhora vinha fazendo comentários. O que que já dá pra traçar de um perfil, claro, sempre lembrando pra quem tá em casa que o ideal é quando se analisa a pessoa cara a cara, se ouve essa pessoa. Mas o que que já dá pra dizer do Lázaro? Boa noite. Boa noite, que caso complexo, mas um caso muito difícil de analisar. E a gente precisa de provas muito reais em mãos e a gente tá trabalhando com variáveis. E o que eu percebo na fala da mãe é que as pessoas precisam entender que famílias normais geram pessoas doentes mentais. E necessariamente não é uma coisa ligada a outra. Podem vir problemas gravíssimos de pessoas em famílias sadias. Agora o caso específico do Lázaro, que traz aí a ideia pra nós que possa ser sim um psicopata, né, e sociopata, e serial killer, tudo em série, tá tudo mesclado nesse caso. E o que mais me chama atenção nesse caso, Silvia e aí, todos os telespectadores, é a manipulação. É o poder que ele está nas mãos, ele conseguiu algo que é bem almejado por um psicopata, que é esse frisson, né, nós temos aí 300 pessoas envolvidas, policiais, helicópteros, todo mundo atrás desse caso e ainda não foi pego. Mas penso que pelo cansaço, pela falta mesmo de até de estar ali acuado, né, pode ser que alguma coisa venha acontecendo num tempo muito curto pela efetividade da polícia aqui de Goiás e Brasília. A senhora destacou muito aí a questão da vaidade dele, falou agora da manipulação, ele está, ele está ao centro das atenções, é isso que um criminoso desse tipo procura? Exatamente, esse narcisismo, né, esse frisson da imagem, ele viralizou no Brasil, no mundo, então ele tem poder nas mãos, imagina como que esse psicopata, vamos colocar entre aspas, que eu não posso afirmar, mas essa pessoa traz evidência disso pra nós, está no seu ego, nessa relação egóica, né, esse poder em mãos e manipulando quantos homens na sua captura. Ô Bruna, ô Mônica, isso é interessante o que a doutora está falando pelo narcisismo, gente, que depois vocês pesquisam no Google aí, né, é muito mais além do que se olhar e se achar bonito, é muito mais profundo. Mas doutora, é uma questão interessante porque existe ali em várias fazendas o Wi-Fi, né, a internet, e ele, como ele está invadindo várias casas, ele consegue conectar a bateria e carregar o celular. Então informação, esse cara é inteligente, não subestime esse cara, ele é muito inteligente, ele pode estar tendo acesso a informações do que está envolvendo o nome dele. Exatamente isso, por isso, Silvia, toda essa sensação de magia, né, envolvido nesse caso, porque é um caso muito complexo, se a gente vai trabalhar causa agora, a gente pode pensar em várias hipóteses, mas o que mais fica, assim, pra nós aqui, como o olhar da saúde mental, é essa capacidade mesmo da vaidade exposta, e ele manipulando esse poder nas mãos de manipulação de tantos homens na sua busca. Não saber dizer não, aliás, não saber ouvir um não, aceitar um não. Toda vez que ele chega numa propriedade e quer negar a comida, ele ateia fogo, ele acua, ele estupra, ele mata, e isso faz parte dessa mente psicopata? Isso é muito característico da psicopatia, que é não saber lidar com os não, que a gente chama de frustração. Todo indivíduo que não consegue digerir esse não, metabolizar esse não, de alguma maneira ele tem reações impulsivas e agressivas, porque ele não consegue lidar com essa realidade, porque tem toda uma complexidade cerebral acontecendo também, e essa pessoa aí é uma pessoa realmente que pode, e assim, o que mais me faz pensar, Mônica, é quanto as pessoas estão sentindo medo. Todo mundo que está envolvido nessa situação ficam amedrontados, porque a gente nunca sabe o próximo passo. A senhora acredita que ele vai se entregar, assim como ele fez quando tinha 19 anos, lá na Bahia, que foi após os primeiros homicídios, ou que ele vai resistir até que aconteça um confronto? A gente não pode afirmar, mas eu acredito que pelo cansaço, pelo desgaste, e como ele tem poder nas mãos, está deixando isso muito claro para todos nós, eu penso que de alguma maneira vai acontecer dele se entregar. Vamos torcer para isso. Mas para ele entregar e ser pego, isso é o de menos. Como ele já fugiu uma vez, ele pode planejar a entrega e a fuga novamente, que para ele o que vale é o poder, a manipulação do processo que está acontecendo. Dona, eu vou encerrar a entrevista agradecendo você demais. Meu medo, eu vou te falar qual que é. É a vida, são as vidas dos policiais, esse é o meu real medo nesse momento, porque esse cara está para matar ou para morrer. Isso é fato, gente. Ele está coado, ele está cansado, ele está exausto. Se a mente já é doente, imagino que isso não impulsiona ainda mais essa mente doentia. Exatamente o meu medo são as pessoas da fazenda e os policiais. Deus te abençoe, Bruna. Muito obrigada. Vamos ser solidários, Silvia. Que Deus nos abençoe nisso aí. A todos. Obrigada, viu, Mônica. Obrigada de verdade pela participação.